Ae, vamos lá. Simbora, galera. Vamos atrás de uns contrabandistas. Simbora. No vídeo passado nós fizemos várias coisas lá na cidade de Amarantim, inclusive descobriram uma rede de contrabandistas aqui na cidade que explora as pessoas. Vamos acabar com eles. Eita! Eita, doido! Eu vou entrar nisso. Armadilha. Caramba, mano. Os caras têm um... Um recurso infinito aqui de coisas, ó. E uma entrada pro boteco lá em cima. Que a gente tinha descoberto. Vamos falar com o maluco aqui. Eita, começou a treta. O Anders não precisava ficar no melee, mas agora que já tá, já era, né? Agora que tá no melee não tem mais o que fazer. Não dá pra petrificar. Dá pra petrificar, sim. Pensei que não desse. Enche aqui. Repulsão. Eita. 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 Pronto, morreu todo mundo Acabamos com os contrabandistas em Amarantini Não tem mais contrabandistas aqui GG Pegamos aqui A luva Rapaz Uma luva que dá 50 de estamina Beleza, acho que com essa missão aqui cumprida A gente recupera todo o dinheiro Que a gente deu pro lobo lá em cima Pro cara que vai limpar o nosso nome Só que a gente vai ter que voltar aqui com os personagens depois Pra poder abrir o baú, né Abrir as coisas por aqui Pra valer a pena ter vindo aqui embaixo É, não tem nada aqui Pensei que fosse ter alguma briga Alguma comoção, mas não tem nada, né Vamos falar com o cara aqui Falar pra ele da parada O que eu posso pegar pra você, amigo? Ahn Eu quero que você abra a passagem Acho que não vale a pena A quest meio que ficou bugada, aparentemente A quest de Contrabandistas Parece que ficou bugada aqui Parece que a gente não vai nunca Se livrar desse Desse negócio símbolo na Na cabeça do anão ali Acho que eu vou vender Tudo aqui Rubir Pra conseguir o dinheiro Pra poder Fazer as muralhas Do keep Garnet Quarço Greenstone Manuscrito Trade manifest Pronto Vendi tudo que eu podia vender Pra esse cara aqui, doido Quanto dinheiro eu tô? 44 Beleza, a gente quase recuperou o dinheiro 80 sovereigns é o que a gente precisa Vamos terminar a quest Ae, vambora Ahn Vamos falar com o guarda lá no portão E logo em seguida Vamos fazer a quest dos Aposted Dos mages fugitivos Fazendo a quest dos mages fugitivos Uai Uai Ah, o mago fugitivo já tá Já tá fugindo da gente aqui Caramba Esse era Esse era mais um dos magos fugitivos Eu queria matar ele depois Não agora E aí, constable Os contrabandistas não te causarão mais problemas A cidade de Amaranthia Vê-te uma grande dota Obrigado, comandante Beleza Ganhamos uma bela grana Vamos vir aqui Ver se tem alguma coisa A gente tinha que achar o marido Daquela mulher que some, né Por aí Parece que pra esse canto aqui Tem um Um fragmento das anotações dele, ó Vamos descobrir um pouco sobre o cara Quest updated Você encontrou outro fragmento dos bilhetes do marido da alma No qual ele lamenta as falhas de encontrá-la No son... Ah, no qual ele... No qual ele lamenta de não cumprir a promessa que ele fez Do sonho dela de comprar e restaurar uma velha casa abandonada Ah, entendi Então ele sumiu por causa disso Caiu na bebida por causa disso Vamos ter que achar o cara Será que ele tá pra esse lado aqui? Olha Não, ele não tá aqui não Ele não vai tá aqui Não, aqui é pra... Aqui é dentro da cidade Será que eu vou ter que falar com a mulher dele? Enfim, por enquanto eu não vou falar com ela não Vamos fazer a quest dos apostate Falta mais um mago pra ser encontrado por aqui Ah, aqui Uma elfa aqui Eita É, gritou Desculpe, querida Eu encontrei todos os magos Matei todos eles Mas eles não deixaram nenhuma pista sobre o líder deles Provável que tem alguém pra cá E aí, doido Octan the Grocer Ah, ele vende coisas, ó Ah, ele vende coisa de mago Olha Isso aqui eu não sei se é bom Trickster Globes é bom Tudo que for Tier 7 eu vou vender Tudo que for Tier 7 eu vou tá vendendo Escudo pequeno Adaga ruim Short Bowl Tudo que for barato eu vou tá vendendo Tchau Só pra fazer uma grana rápida O que é que ele vende aqui de... Não, isso aqui não é bom não Golden Vase Spirit Warrior Eu vou tá pegando esses talentos todos mais pra frente Quando eu tiver grana sobrando Ah, e aí Glass Rick O fabricante de armas Olha A Oddy Aquele machado velho Que a gente pegou E o Saris Que é uma espada que a gente tinha, né Ah, ele vende umas paradas que a gente tinha Legal Ele vende itens de anão, né Porque obviamente Duh Ele é um anão, né Como é que é o colar do Ogren? Ah Acho que eu vou comprar esse colar pra ele Dois de todos os atributos Regeneração de vida e defesa Vou comprar, doido É um colar bom Não é ruim não É um colar muito bom Pronto Acho que o líder dos apostates Tá aqui Era óbvio, viu Eita, ele vai se vingar pelo que a gente fez com os aprendizes dele Coitado Morreu, maluco Esse era o líder dele Deu quest updated É, não deu É, vamos ter que voltar lá pra igreja E falar Abandoned Warehouse Que que é isso aqui? Pera, essa quest é a do Não, não, não Não vou fazer a quest do Anders Agora não Agora não Essa é a quest do É a quest de destruir o Filacter do Anders, né Vamos lá na igreja Que a gente tem duas missões pra fazer Uma é a do marido da mulher, né Avisar pra mulher que o marido ficou Puto porque não conseguiu Restaurar a casa E a outra Ah, peraí Isso aqui vai ficar bugado Eu acho que isso aqui vai ficar bugado A gente vai ter que falar com o anão aqui Mostre pra eles que você pode ser confiável Ahn, nada Beleza Nova quest Smuggler's Run Como assim? Why? Why? Ih, maluco Completamos Ah, tá Ah, tá Cooperar com os guardas da cidade Te tornou inimigo dos Smugglers Ok, tudo bem A gente já sabia que isso ia acontecer Vambora Olha, mais missão Doações Ahn Cinco poções potentes Acho que dá pra doar, né Putz, potente, galera Potente Caramba A gente não tem Precisa de Distillation Agent Depois eu vou fazer Eu vou doar pra igreja Vamos falar com a Templária aqui Que a gente caçou os Apostage Oh, desgraça Why? Acho que já acabou, né Acho que não É lá fora que conversa Não é aqui não Vamos falar com a mulher Cacete Não deu Nenhuma quest Completou aqui É aqui fora Provavelmente que fala Vamos ver Beleza Recebemos 20 de grana E completamos a quest De matar os Apostage A gente já tem o dinheiro 72 A gente não tem o dinheiro ainda De Como é que é o nome? A gente ainda não tem a grana Que precisa Pra poder fazer outras paradas Vou pegar isso aqui Invigorente Isso aqui eu buffo Eu melhoro a fadiga Dos amiguinhos, né Os amiguinhos Ficam com a fadiga menor Com o Invigorente Anti-Magic Ward Não sei se isso é bom Spell Might Isso aqui é ruim Isso aqui talvez seja bom Pra Burstar Mas não vou querer não Talvez um Wisp Pra aumentar a minha mágica Acho que não Vamos pegar só o talento Que eu vou usar aqui Que é o Invigorente E eu vou tirar Qual o talento da barra? Acho que eu vou tá tirando O Terremoto Terremoto eu não uso mais Pronto, Invigorente Eu buffo Eu fico buffadaço Pra buffar a estamina dos outros Acho que dá pra usar isso aqui Vamos testar Nossa Olha isso doido Não, não vou andar com isso aqui ativado não Fica Fica muito esquisito Vamos fazer a missão Que tá brilhando ali na frente Pra gente pegar Há uma hora já A gente não pega Tá no NPC Aqui perto Ah, quem é esse cara aqui? Ah, dá pra comprar Umas poções potentes E doar pra igreja Também, não dá? Mas aí eu estaria Gastando o meu Dinheirinho precioso Né? Acid coaching Sorot coaching Vou vender uns venenos Aqui, cara Só se eu tiver um personagem Que usa veneno Que eu vou guardar veneno Quantas potentes Precisam pra igreja ali? Acho que eu posso Eu craftar, né? Deixa eu ver Cinco? Deixa eu ver Distillation Agent Eu vou comprar Comprar uns 40 aqui Vamos lá Eu vou craftar Umas cinco potentes Beleza, craftei E aí, Mervis? Qual quest é essa? Ah, é o cara Das caravanas De comércio Você tá tendo problema Com as caravanas? Caramba E você suspeita que sejam Darks Pons Nós não sabemos Com certeza A comunicação Houve difícil Com os atacos Mas as pessoas Na área Dizam que Eles viam Monstros Lurquando Em os shadows O que é que é É uma Comprudência Comprudência Entre Amaranthine E Denerim Ninguém quer Travear a rua Você pediu pra alguém Dar uma olhada Others start making excuses When they hear how brutal The killings have been The Grey Wardens Are our last hope Eu vou dar uma olhada I suppose I have to be content With that It is better than nothing If you can stop the killings The Merchants Guild Will make a hefty Donation to your organization You have my promise Beleza Beleza Mervis acredita Que Dark Spons Estão destruindo As rotas de comércio Nas Wending Woods Ele quer que você intervenha Isso aqui é do plot Da história principal A gente já pegou a quest E aí maluco Ok O que tem aí pra mim Vamos dar uma olhada Nos trabalhos Coisa de mercador Documentos de Maferati A espada perdida Do Sera Arvard Ih maluco Mantenha fora do alcance De crianças Tá Tem veneno sendo vendido Aqui tem que ficar olhando Nossa Peguei tanta missão Cara Tá bom Ó Poison Tem veneno aqui Ó A gente tem que ficar Pegando os venenos Que estão sendo vendidos Aqui na cidade Maluco Já peguei mais história Que cacete Olha isso Fora do alcance De crianças Tá Se a gente tirar Todos os venenos Das ruas de Amarantini A gente ganha o dinheiro Dos mercadores Vamos fazer isso agora Mais um veneno Não pode deixar No alcance De crianças São aqueles assassinos Da Antiva Eu pensei que esses caras Tivessem, sei lá, honra Tudo filha da puta Aqui em cima Deve ter mais um veneno Sobrando Ou deve ter veneno Em cima dos telhados Ah Tem veneno aqui Beleza Quest Updated Vou entregar pro cara Pra ganhar já A recompensa aqui Missão rápida Galera Obrigado Sete de gold As outras São aonde As outras São em Wendwood Blackmarsh As outras São fora da cidade Ah Pray for the weak A gente não fez Essa missão aqui Não? Pera Ou essa missão Aqui já era A gente não fez Essa missão aqui De derrotar Os thugs Fora da cidade Vamos lá Ficou faltando Algum thug Eu tenho que falar Ah tá Ah o marido da mulher Tá aqui dentro Aquele cara Tá aqui dentro O marido da mulher Que sumiu Acho que acabou né Acho que não tem mais Nenhum thug Enchendo o saco Aqui dos refugiados Aqui E aí Karen Ih maluco O marido da mulher Morreu Coitado Doido O marido De alma Parece ter Se matado Pensando que não Era digno De sua esposa Talvez Saber do seu destino Dê pra alma Algum descanso Maluco Eu jurava Que eu ia encontrar Esse cara vivo Fiquei meio chateado Agora Não gostei De ter encontrado O cara morto Não Fiquei chateado Acho que eu terminei Aqui a quest Terminamos a quest De matar os thugs Aqui Terminamos mais A do cara Ali Caramba É cheat Testeza Acho que não vai ter Mais nenhuma quest Dentro da cidade Deixa eu olhar aqui Só a do Anders Provavelmente Eu deveria fazer Eu deveria fazer A quest do Anders E quebrar meu próprio Filacter Pra ninguém Poder me rastrear Ou Deixar meu Filacter ali Nós ainda não sabemos E aí E aí Mulher Beleza Completamos aqui Vamos falar com a mulher Que o marido dela sumiu Vamos falar pra ela Que ele sumiu Do plano terreno Vamos lá Ah Tem que botar talento Nos outros personagens Né No Anders Mágica Constituição Pronto Elemental Mastery Talvez não seja bom Talvez seja bom Eu vou pegar depois Na moral Eu vou guardar aqui Depois eu pego os talentos Eu não vou estar pegando Nenhum talento agora Vou estar guardando O Ogryn O Ogryn O pôr de nível Não Caramba Tadinha né Contei pra ela Que o marido dela morreu Acho que não ajudou muito não Ela ficou mais triste Vamos lá O que ficou faltando Aqui exatamente Em Amarantini Acho que não tem nenhuma Galera Em Amarantini Não tem Nem Uma Quest Nenhuma Talvez a gente Deva só vazar daqui Então O que que tem pra cá Ah World Map Pra cá tem o que É igreja Ok Igreja The Church The Church Vamos tentar fazer a missão Da rota de comércio Então Ou ir pra Wendin Woods Inês A Botânica Encontre a Maga Inês Tem tanta missão Aqui doido Tem tanta missão Na real Vamos fazer a do Anders Primeiro né Eu tinha me esquecido Que a do Anders Ficava dentro da cidade Terminando A do Anders A gente pode ir embora Daqui sem problema Eu vou tá ajudando ele Caramba Só tem baú aqui Doido Olha Olha Caramba O cajado dele É bom Deixa eu ver aqui Esse cajado é melhor Spell power Esse cajado é melhor Charm of the Steel Waters Parece bom Olha só Lorekeeper Esse é um set pra quê? Pra elfos? O set dele não parece ser ruim Não sei se esse set é bom pra ele Ah é de Blood Magic Ele não é Blood Mage Vou tirar Esse set não é pra ele Porque ele não é Blood Mage Então não é bom Só funciona pra Blood Mage Esse set Ih rapaz Cara Ele tem sido Ele tem sido Um bom Grey Warden So far Yes I'll make sure That this murderer Is never a bother To anyone again What? No, you can't arrest me King Alistair Allowed my conscription The Chantra's authority Supersedes the crown In this matter You cannot hide Within the Grey Warden Rank Ah Não, ele fica com a gente Hardly surprising From yet another mage I do not know How you inspire such loyalty Anders But it will avail you not Now you come with us Não Caramba Doido Tomamos um Stan Fudido Aqui Rapaz Templários São fortes O que é o melhor Vou tentar Estunar Esse cara Aqui Boa Consegui Boa Consegui Segura Boa Consegui Consegui Boa Consegui Consegui Na sua Segunda Tchau, tchau. Caramba. Cara, eu não queria matar essa mulher, não. Eu não vou ser tão bonzinho com ele. Não faça isso de novo. Eu não gostei de ter matado os Templários, tá? O Anders, ele tá metido em tanto problema. Ele vai levar a gente pra um monte de problema junto com ele, cara. Vamos pegar o Philactor dele. E o nosso, provavelmente. Lirium, the voice of the maker. Caramba. Caramba, eu não posso abrir nenhum baú. Lirium, dust? Why? Não tá aqui o Philactor do Anders? Era só uma isca. Não tinha nada aqui, galera. O Philactor não tá aqui. Era só uma... Era só uma trap. Era uma... Era uma trap pro Anders vir pra cá. Era óbvio, né? Era só uma trap. Ok. Será que tem mais quest pra gente pegar aqui antes de sair? Acho que não tem nada, não. Não tem, não. Vambora. Bom, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora... Eu poderia ir pro meio do mato ou poderia ir atrás do tal do... Do maluco... Como é que é o nome? Do... Do Grey Warden que desapareceu. Do Kristoff. Nossa, tem tantos lugares pra ir, mano. Notwood Hills. Wending Woods. The Black Marsh. Caramba. Tem vários lugares pra gente visitar. Deixa eu primeiro olhar as quests aqui. The Black Marsh tem uma da espada do cara. The Wending Woods tem várias. Do plot principal tem algumas. Olha! Vamos pra Knotwood Hills. E a gente vai encontrar uns Dark Spawns... Próximo da região. Tomara que não tenha muita treta na região. Vamos lá. Opa! Não tem nenhum. Olha, cara. Ah... O que você faz agora é sua própria responsabilidade. Eu entendo. Take me with you. Make me a Grey Warden. Tô louco. Cara, não é tão fácil assim, Nathaniel. Eu não tenho onde ir. Eu esperava morrer lá. Talvez eu até queria. Mas você me deixou. Make me a Grey Warden. Deixe-me tentar, por favor. Hum... Cara, você acha que isso vai redimir seu nome, não é? Não sei. Talvez isso não seja muito importante. Talvez seja mais importante que eu faça minha parte para enfrentar os Dark Spawns. Talvez seja o que meu pai deveria ter feito. Cara, ele tem razão. Cara, ele tem razão. Muito bem. Vamos lá. No seu futuro, eu vejo um cão na frente, apenas dizendo... Então, nós apenas deixamos qualquer um entrar nesse outfit, hein? Nada a medo. Ah lá. Temos o Nathaniel agora. Arqueiro? GG. Que lugar é esse? O Anders e o Ogre não gostaram do Nathaniel... Do Nathaniel ter sido aceito. Vamos ver os talentos dele. Hum... Assassino. Legionário Scout. Talvez eu pegue isso aqui. Esses talentos de Legionário Scout. Vou precisar dar uma olhada depois. Hum... Vamos pegar uns bônus aqui. Ele faz veneno. Olha só. Vamos botar no máximo. Vamos botar Survival também no máximo. Hum... Ele tem uns talentos de assassino aqui, né? Não, ele... Esses talentos são de melee. Não vou pegar nenhum. Olha! O Nathaniel abre as coisas pra gente. GG. Talentos de melee. Ele é arqueiro. Não vou pegar nenhum. Scatter Shot. Hum... Isso aqui é muito bom, cara. Caramba, ele tem uns talentos bons, doido. Maluco. Tá, depois eu pego esses talentos aqui. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou dar uma olhada depois no que eu vou usar. Eu não tenho o que fazer aqui com o Nathaniel. Olha isso, cara. Asher. Ranged. E vou colocar aqui quando a vida dele estiver baixa. 50%. Usa uma poção fraca. E quando a estamina estiver baixa. 25%. Não, estamina estiver em 10%. Você usa poção... Ué, não tem como colocar. Use item. Ué, não tem como, ó. Potente estamina dropped. Pronto. GG. Eu não sei o que fazer com o Nathaniel. Vou deixar só os talentos certinhos aqui. Vou mexer em mais nada. Quais os itens dele? Ele não tem nenhum elmo, coitado. Trickster Gloves. Beach of Nimble. Pronto. Essa bota aqui é muito melhor pra ele. E Flecha de Fogo. Willpower? Não. Eu vou ver o Wonders. Tem? Beleza, Nathaniel. Você tá com a gente agora. Você vai virar um Grey Warden. Espero que você queira, de verdade, virar um Grey Warden. Vamos dar aquele save maroto aqui. Pra não crachar. Vamos ver o que tem nesse lugar aqui. Eita, maluco. É um lugar feio. Tem um Bereshunt. Cara, esse bicho é aqueles ursos infectados, né? Morreu muito rápido o bicho. Sobrou nada do bicho. Vamos ver aqui em cima. Então foi aqui que eles viram os Dark Spawns. Os caras. Eita, maluco. Homem enforcado. What? Esses caras estão enforcando um cara. Maluco. Eu não sei quem foi, tá? Que deu trezentão de dano. Eita, eu fiquei com um debuff aqui. Unbearable it. Uma coceira. Porque eu toquei na parada. Eita, mano. Isso é o que acontece com traidores. Adulterers. Que isso, mano. O pessoal desse lugar é violento. O que que tá acontecendo aqui? Quanta violência. Aqui parecem umas ruínas, né? Das Deep Roads, né? Ah, o que tudo indica. Ok. O Nathaniel conhece esse lugar aqui. Aparentemente. Magic Cap. Babaca, mano, o Anders O Nathaniel pergunta se ele tava usando Essa roupa de mago quando ele fugiu Ele falou, tava Eu gosto de deixar fácil pros templários Uma quest E um bilhete Elmore, eu encontrei o que eu estava procurando Melhor Melhor ainda Pare de cavar e arrume suas coisas Eu estou indo de volta pra acampamento, me encontre lá Vamos para Amarantini Encontrar um comprador e ficar ricos Daran Lyle Ok Daran Será que você realmente ficou rico Ou eu vou encontrar seu cadáver por aqui Eita, Deep Stalkers I'm gonna get you a ladder So you can get off my back All right, right Got it Maluco Vou dizer que o Anders Esse negócio de explodir corpo Deu dano no grupo, hein Vamos lá, o que tem nesse saco aqui? Mika Lucky Deerfoot, beleza Lucky Charm, amuleto Da sorte Você encontrou Alguma coisa do Ah, são os pertences Daqueles caras lá da porta Lá da cidade, que falaram pra gente Que tinha bicho aqui embaixo São as coisas deles, que a gente achou Vamos lá Vai aparecer um monte de bicho por aqui Provavelmente a gente vai usar o nosso Miasma Ah lá Tadinha, tá levando a mulher Tadinha Tadinha Sozinha Sigrun Ela tá sozinha contra os bichos Paralisa Não deu pra paralisar Porque o jogo é troll Pura mulher Caramba Ahn Você tá bem? Ahn Você Precisa de ajuda? Ahn Voltar pro que? Ahn Que droga, mano Como é que você fugiu? Ahn Ahn É, os Dark Spawns Tavam levando mulheres Pra procriar, né A gente sabe o que eles fazem Ahn Você viu eles falando também? Não, quer dizer Você parece tá levando isso numa boa Olha Você tomou uma decisão boa Ela sabe Ahn Eu sou um Grey Warden Ahn Eu vou para Cal Herol Ah Isso é conveniente Os Ancestors Tavam ter uma mão nisso Eu vou mostrar onde é Cal Herol A segurança e números, sim? Ahn Ela pode vir comigo Ahn Ahn Tudo bem Vem comigo Excelente Com sua ajuda Destruir esse nest Não é mais impossível Sra. Não é impossível Ahn Um optimista Então Não vamos gastar tempo Cal Herol Espera em Dark Spawn Quando deixaram seus próprios dispositivos Vem com todos os tipos de nonsensos Ela virá no local No lugar de quem, hein? Ela é Rogue Melee No lugar do Ogryn Não, eu nunca tiro o Ogryn Acho que eu vou tirar o Nathaniel, galera Andraste's blood Vou tirar ele Vem você, Sigrun Eu não queria tirar o Nathaniel, mas Essa menininha Essa menininha Essa anã Essa menininha Foi foda, hein Essa portadora de nanismo Ela é mais leve Olha isso Eu tô meio bugado Não tô Por causa da Seja lá o que for O que aconteceu no combate Aqui Ah lá Eu tô com a O cara tá Tarado Tá dando em cima da anã Bom, não tem nada aqui Nada aqui Desse lado Vamos dar aquele save maroto Do Awakening Crash E eu vou desbugar o boneco Que tá feio, galera Deixa eu desbugar Já volto Pronto Desbugamos o personagem Sigrun Nossa assassina Ela é Legionary Scout Olha só Deixa eu ver os talentos dela Ela é Dual Wield Provavelmente, né? Vamos pegar tudo aqui Que tem aqui De importante aqui Vamos pegar Coisa de anão, né? É Vitalidade E tudo Vamos ver o que ela pode fazer aqui Evasão Porque ela é melee Legionary Scout Vamos pegar tudo Não tudo, né? Não pode pegar o resto Criple Punisher Vamos pegar tudo Que tem de melee Que é importante aqui Combat Maneuver Oop de Gra Isso aqui seria bom Essas habilidades aqui Tipo Heart Seeker E tudo mais Twin Strikes São habilidades São habilidades bem roubadas Acho que eu vou estar pegando Pega isso aqui Heart Seeker Ghost Pronto Agora como a gente vai jogar Com a Sigrun Eu não sei Deixa eu ver Sigrun Scrapper E Aggressive Beleza Ela tá muito forte agora Putz Esgrilo Vamos ver os itens dela Antes da gente continuar E ela tá com o osso quebrado Mano Pronto Consertei O ossinho dela Tooth of the Mountain É melhor do que Não, carai Pronto Ela tá com a melhor adaga Tier Nob Ela tá com uma adaga E um machado Nossa, ela é forte, cara Ela usa armadura média Ela é legionária Então ela não usa armaduras Pesadas, né? Vamos lá Cal Virol Nossa senhora Que jogo Que lugar grande Oh, louco Caraca, o Ogryn É muito burro É muito burro Idiota Eu quero ver Aí Beleza Essa é a visão De Cal O local Que a gente Explora Ele é da legião Também Sim Eu não perguntei Para encontrar alguém Tinha de longe Você tem herba Não Eu senti Mereza Em mim E É uma Relação Não! Eu tenho bandages, eu posso ajudar! Você deve ouvir. As... as mãos de bruto. Eles estão criando. Eu vi uma... uma armada. Você deve... você deve parar eles. Mas... mas... se lembra as crianças. Eles são abominamentos. Mesmo dentro do Darkspawn? O que? Que filhos? Quais filhos? Desculpe-me. Caramba! Os Ancestors se tornam com você, irmão. Nós temos que terminar com o que a legião começou. Essas mãos de bruto precisam ser destruídas. É, maluco. Tem uma Broodmother aqui dando cria. 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 Não sei quem foi, mas um dos personagens deu Hit Kew em um inimigo aqui. Eita... Eita... Vamos paralisar você? Eu não sei quem é Se é a Sigrun Ou o Ogren Mas um dos dois Tá simplesmente arregaçando Os inimigos, cara Eita, olha isso Ai, que lugar nojento, velho Maluco Esses personagens estão muito fortes, cara Pelo menos a... Esses milis, o Ogren A Sigrun Eles são muito ignorantes Ih, ela não abre, né? Aqui tá falando que ela abre Aqui tá falando que ela abre Que estranho Aqui tá, ó Tá dizendo que ela tem a skill pra abrir Mas não tá abrindo, né? Beleza, jogo Jogo Troll Acho que eu não vou pegar nenhuma especialização pra ela ainda Ou talvez eu pegue Duelista Acho que eu vou pegar Duelista, cara Pegar Duelista Porque parece que é uma especialização Que ela vai Que ela vai Usar bastante Por causa da habilidade com as armas Ancient Booth Que estranho Parece algum item relacionado a A fazer bomba Maluco É muito Dark Spawn Eu vou tacar a bola de fogo Pegar um Que estranho Fácil Fácil E aí 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 Que lugar nojento cara Tu anda, faz os barulhinhos Parece meu quarto Dwarven, Heavy Armor, Wetstone Talvez ela goste desses presentes Caramba Amagilias E mais Tem outra passagem então Beleza, então os anões foram pegos Mas sabe de uma coisa Nós não seremos pegos Porque no próximo episódio Saberemos a porta Secreta para entrar Ou não né, tem combate Vamos fazer esse combate aqui Eu não sei encerrar vídeo, vamos lá Eca Esses aqui são os bichos Vou paralisar todo mundo Bom galera Bom galera É isso É isso No próximo episódio A gente vai estar achando a porta Não vamos estar indo pela porta da frente Para não ser bombardeado pelos Dark Spawns E é isso mano Cuidado aí Não se percam nas Deep Roads Para não virar Parideira de bicho aí hein Fui Tchau 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 Tchau